Na Secretaria da Segurança Pública, Micaele Cevalho, o que é que está havendo aí? Que confusão é essa? Boa tarde, Micaele. Boa tarde, Varela. Nesse momento, é sendo apresentada aqui na Secretaria da Segurança o Capacal, que é o traficante, cujo nome é verdadeiro, é Sandro Barbosa de Souza. Ele foi preso ontem à noite por policiais militares. Quem está aqui para dar informações para a gente é justamente o Major Arnaldo da Polícia Militar. Marvazone, o que é o traficante do seu trecho? Foi uma denúncia anônima? Bom dia. Foi uma denúncia anônima. Um cidadão ligou para a companhia informando que Capacal estaria no Cande Alto Pequeno, informou a roupa dele e todo o traje que ele estava usando. E aí a guarnição de imediato deslocou o tenente de Lisboa, chegando no local, encontrou ele. Ele saiu correndo, tentou evadir esse local, mas foi perseguido e capturado, posteriormente levado para a Sexta TT, onde confirmou que era ele, e logo depois para a Polímpia. Ele é um dos maiores traficantes aí. Qual região que ele agia? Ele agia principalmente no Vale das Pedrinhas. Na verdade, o mandato de prisão é aberto contra ele, é por homicídio. Mas ele tem outras prisões, porte de arma, formação de quadrilha, inclusive trapo de droga, viajamento com metralhadora, várias situações. No momento que ele foi preso, ele não estava armado? Não estava armado, nem portava droga. Esse homicídio que o senhor calou foi justamente aí um homicídio, que foi tipo um acerto de contas, a polícia desconfia disso, entre ele e outra pessoa também envolvida com o tráfico de drogas? Ó, se for delegada, nós não sabemos ainda a motivação desse homicídio de 2009, que inclusive foi no Vale das Pedrinhas, né? Mas, se sabe que realmente ele matou uma pessoa em 2009 e havia uma data de prisão é aberta. Tá certo, muito obrigado. Agora ela é com você. Micaela, obrigado. Deixa a imagem aí, deixa a imagem aí. O Adelson, esse é o Catatal, não é isso? Catatal, que segundo a polícia, comandava o tráfico de drogas no Vale das Pedrinhas e bairros vizinhos. No currículo tem metralhadora também, é ele? Fuzil, metralhadora, homicídio, um sujeito de alta periculosidade, segundo as investigações, foi preso pela polícia militar, parabéns aí para a polícia militar. E nós, Adelson, nós estamos mostrando em absoluta primeira mão, é exclusivo isso aí, nós estamos lá agora ao vivo com a nossa equipe móvel, mostrando ao vivo para a Bahia inteira saber, aí está o Catatal, que acaba de ser preso. Mas diga, Adelson. E vale a pena, Varela, o que a polícia sempre diz e a gente divulga aqui, a história da denúncia anônima. Seu vizinho está de olho em você, Catatal. Pronto, aí. Dove, dove. E a polícia chegou até ele. 32-35-0000 é o telefone da polícia. Aí a gente conclui, né, que a importância, a importância da denúncia, no diz que denúncia da SSP... De incentivar a denúncia, né, Varela? É, por que as pessoas precisam perder o medo da denúncia? Porque a identidade é altamente preservada. A polícia não divulga nem nome, nem telefone de quem liga para o diz que denúncia, dando uma pista de um marginal perigoso como este. Então, a população precisa perder o medo de denunciar. Medo de denunciar. Aí está agora, deve ser a responsável... A delegada. A delegada, né? A doutora Neide Barreto, delegada de polícia, está aí na secretaria, né, a movimentação, depois da apresentação. Ela agora está falando para os colegas de jornais, né, e de imprensa, de maneira geral, Varela. A matéria completa, vocês vão ver no bocão, daqui a pouquinho, a uma da tarde, Zé Eduardo entrará, inclusive, com todos os detalhes desta prisão, falando mais detalhes da vida desse traficante. Mais um, mais um homem perigoso, né, que sai de circulação. A nossa querida Micaela está lá ainda com mais detalhes. Cadê você, Micaela? Oi, Varela. Varela, vamos tentar conversar aqui com a diretora, a diretora da Polícia, que está aqui, Varela, e ela pode dar mais informações para a gente, como é, doutora, o que vai acontecer com ele a partir de agora. Ele está aqui no prédio da Polícia, ele responde aí para esses filmes, mas o que que vai acontecer com o Zé Tassal? Ele será apresentado na primeira vara do Tribunal do Júri, ainda hoje à parte, que está à disposição da Justiça Criminal. Ele responde a um crime de homicídio, sem mandato de prisão, preventiva decretada e será apresentado para a primeira vara do Tribunal do Júri, às 14h30. Essa ideia aí, de acordo com os crimes que ele comeceu, quanto ele pode cegar? Olha, a definição da pena será pelo juiz ou pelo júri, pelo juiz do Tribunal do Júri. Agora, ele já responde a vários processos e vários inquéritos policiais por tráfico de drogas, por crimes contra o patrimônio e também por crimes contra a vida, no caso, esse é o mitígio que ele cometeu em 2009. Muito obrigada, doutora. Com você, Varela. Ok, o Adelson, ele é carta fora do baralho, não é isso? Agora é. Ele estava no baralho. Estava no baralho. Olha a importância do baralho também. A importância do baralho, a importância do disque denúncia e a população, para se proteger também, tem que discar para a polícia. Qual é o número de lá, Adelson? 3235-0000. E a importância, Varela, de um baralho como esse aí? Porque coloca em evidência a cara dos marginais, que o marginal famoso já viu. Ou ele enfrenta a polícia, ou ele se entrega. O bandido tem que ficar famoso mesmo, porque dessa maneira, ou ele é preso ou ele enfrenta a polícia. Ele escolhe. Sandro Barbosa de Souza, né? O nome dele é Sandro Barbosa de Souza, o famoso catatal, vulgo catatal. Está ali procurado. É bom também lembrar que essa é a agilidade da nossa equipe de jornalismo. Amanhã, quando você abrir os jornais... Vai lembrar que viu aqui primeiro. Vai lembrar que viu no Balanço Geral ao meio-dia, com absoluta exclusividade à matéria. Tá bom? Aí está ele. Mais uma carta fora do baralho. Ontem, nós mostramos um que a mulher esfaqueou, não é isso? Esfaqueou. Foi para o Hospital Geral do Estado. Estava no Hospital Geral do Estado. Então, veja como é importante a expor...